E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês Galerinha, no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês aí Que já saiu a lista das promoções dessa semana agora Teve dia válidas até dia 24 de abril se eu não me engano Eu vou confirmar aqui e mostrar pra vocês aí Os jogos que estão disponíveis e falar alguma coisinha sobre esses jogos aí O que eu conheço e que eu acho que compensa da lista, beleza? Então primeiramente aqui galera, o Nenê do Rap Que é a gametag dele aqui, pediu pra me mandar um salve pra ele Salve Black, manda um salve aí pra mim no seu próximo vídeo Mano, sou o Nenê Palmeiras, comenta lá direto, beleza? É nóis Então, tá aí galera, um salve pra você E também para todo mundo aí, direto me manda mensagem aí na live O Tibério Gamer, Jamaica 1313 Pedro Tchechera, Pedro Gamer, Destruidor, Nenê do Rap Ranieri, Giovanni, Dede Ren, William Gamer e muitos outros aí Beleza? Então um salve pra todo mundo aí, galera Tamo junto, é nóis Então aqui galera, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha gametag Se vocês quiserem me adicionar aí É X Romário Game, beleza? Então galera, você que já tá assistindo esse vídeo aqui Já mete o botão no dedo do like, tá ligado? Deixa aquele like no início do vídeo E no final do vídeo, se você não gostou Tira o dislike, o like Vai lá, mete o botão no dislike, beleza? Mas já no início do vídeo, já vai lá e coloca o dedo no like Então vamos para o que interessa no vídeo Aqui galera, eu tô no Xbox Power Como eu já disse pra vocês várias e várias vezes O melhor site de notícias oficiais sobre Xbox One e Xbox Sobre a comunidade Xbox Beleza? Então vamos lá Aqui, ofertas delwit gold até 24 de abril Ou seja, oferta da semana até 24 de abril Ela já está disponível hoje, segunda Até, se eu não me engano, segunda à noite da outra semana Beleza? Então vamos à lista aqui Tem esse joguinho aqui A maioria desses Tem muitos jogos índices aqui A maioria desses jogos eu não conheço Então eu não vou nem falar muito sobre eles Eu vou mostrar pra vocês aí mesmo O jogo e o valor do jogo Se eu conhecer alguma coisa do jogo Eu falo sobre ele pra vocês, beleza? Aqui então nós temos Adam Venture Oranges Por R$49,50 Este jogo aqui, eu pesquisei Algum guia pra fazer 100% dele Alguma coisa assim Então eu pesquisei vários guias aí Dos jogos que estão lá Então eu só deixei aqui dos que eu achei Tem aqui um guia de fazer 100% dele Que no caso aqui tem 2 horas e 12 Mas tudo que eu vi no guia O jogo é bonitinho, é legalzinho Mas é de puzzle, velho Eu odeio jogo de puzzle Se você gosta de jogo de puzzle Então vale a pena você conferir no vídeo E eu vou ver se eu deixo esse vídeo na descrição Pra você olhar Caso você tenha interesse no jogo Mas o jogo parece ser legalzinho sim O que mata essas paradas de puzzle Que é chato pra cacete Então galera Essa lista hoje Está bem fraquinha Bem fraquinha sim Mas tem algumas coisinhas Bem interessantes aí No vídeo Uma delas São esse joguinho aqui Anime Gate of Memories Por R$29,25 É um joguinho REC SLASH Pelo menos Pelo pouco Que eu vi aqui E Eu gostei muito Achei bem legalzinho Vamos olhar aqui o vídeo Ele parece ser um REC SLASH Bem legalzinho O vídeo dele Eu gostei um pouquinho Um pouquinho que eu assisti Eu assisti mais ou menos 30 minutos dele aqui Minha internet está agarrando Ainda mais que está Gravando o vídeo Então fica ruim pra gente assistir Eu vou deixar o vídeo dele Na descrição aí Pra vocês olharem Esse vídeo aqui Anime Gate of Memories Cara eu achei bem legalzinho Pelo Pelo vídeo que eu vi Então Vale a pena aí Você separar um tempinho Pra Se analisar esse jogo aqui Ainda mais por R$29,25 Pode ser um jogo bem interessante E Dead Rising 4 O jogo aí Completo aí A A versão básica dele Por R$119,40 R$40,40 R$40,40 Vale muito a pena Um jogão também Sensacional A edição deluxe dele Por R$142,00 E o Sensal Pass Pra quem já comprou A versão básica dele Também está com 50% de desconto R$19,50 Então vale a pena Quem já comprou o jogo E queira comprar o Sensal Pass Ou quem estava esperando Comprar o jogo Está com um ótimo desconto Esse jogo Esse jogo que eu não conheço Elite Dangerous Command Deluxe Por R$79,73 Nem tem interesse De conhecer também Por esse valor aqui Eu não acho Que vale a pena Esse Kingdow Newslands R$9,57 O preço dele está bom Cadê? Eu acho que Aqui ó Eu abri um vídeo Pra mim olhar aqui É um jogo bem pixelado Pra quem gosta Daquele estilo de jogos Olha só Pra quem gosta Daqueles estilos De jogos retroídos Jogos antigamente Atari Aquelas paradas assim Eu acho que deve Vale a pena Dar uma olhadinha No jogo Que deve ser interessante Esse jogo Que eu não achei Gui ali Não achei nada R$24,50 Que é Overcrock Gourmet Edition Pra mim Eu também não tenho interesse Está bem fraco E nada dessa lista Que eu praticamente recomendo Somente o que eu falei ali Que é o Anima Dead Rising Vamos ver o que mais Nenhum desses jogos Que eu também recomendo São jogos novos Que eu nem achei vídeo Nele no Youtube Pra assistir direito Só o Penário Que mesmo assim Que eu vi Muita pessoa fala Que esse jogo É muito difícil Principalmente ruim De conquista Então eu não recomendo Também Esse joguinho Que é um joguinho Bonitinho Eu vi um vídeo dele É o Stick Of Stick E To The Man Por R$11 E 50% de desconto Jogo bem interessante Mas vale a pena Ver as conquistas Se for Um jogo fácil De conquistas Se você gosta De fazer conquistas Talvez Deverá valer a pena Mas É questão de analisar O jogo Eu só falo o preço Dos jogos Que eu passei direto E não falei Deixa eu ver Esse daqui O Penário Por R$4,75 Tá bem barato Se você quiser testar o jogo O Hill House Por R$10,59 Também vi alguns vídeos Eu não curti Também não recomendo E para Xbox 360 Também um jogo Que eu super recomendo Que é o Darksiders Jogo 2 Vamos falar sobre todos Depois eu volto Para falar do Darksiders Divinity 2 Mas não recomendo Eu abri aqui uma aba Do Darksiders Aqui Cara Esse jogo é Sensacional Esse jogo é muito bom Principalmente Bom Eu Os primeiros jogos Reclastic Que eu joguei No Xbox 360 Foi o O Castlevania E eu me interessei Por esse Darksiders Justamente Para ele parecer Um pouco com o Castlevania E cara Ele é muito foda O jogo é muito foda Pena que o jogo É muito difícil O jogo é bem difícil Mesmo na dificuldade Mais fácil Assim Às vezes Às vezes É um pouco difícil Jogar o jogo Mas é um jogo Sensacional Um jogo Com gráfico muito bacana Muito bonitinho Bem legalzinho Essa é a versão Do 360 Mas Ela funciona No Xbox One Também O preço normal É 69 reais Por 6,90 Isso O jogo 6,90 No jogo Então Está um preço muito bom E funciona No 360 E no Xbox One Então é muito foda Joguei muito legal Este nome Esse personagem Que a gente joga Se não me engano O nome dele Acho que é Guerra É Guerra O nome dele Muito foda Um reclastic Muito bacana E o sensor Pés do jogo Aqui você está falando O que tem Mas eu não sei Nem o que é isso Por 1,95 1,65 O sensor Pés dele Que custa 33 reais Por 1,65 Então eu vou procurar Saber o que tem Nesse sensor Pés aqui Se tiver algo Que auxilie você No jogo Para tornar o jogo Mais fácil Então talvez Valerá a pena Ou se tiver algum mapa Mais Algum tipo de alguma coisa Mais um conteúdo A mais Talvez Valerá a pena Também Beleza Então é isso Essas são as listas Da promoção Dessa semana Várias até Dia 24 de abril E eu recomendo Para vocês Como eu já disse Só esses três jogos Anima Dead Rising E o Dark Sides Que tudo funciona No Xbox Que o Dark Sides É 360 Mas também É retrocompatível Beleza Então é isso É isso Tamo junto Valeu É nóis Não esquece De deixar um like Se você não é inscrito No canal Seja bem vindo E é nóis Valeu Fui Fui